Oi gente, hoje é quarta-feira, dia de fazer funcional na minha casa e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu gosto de fazer. Eu sempre gosto de começar o treino com um pouquinho de aquecimento pra gente já preparar o corpo pros exercícios. Então eu vou passar pra vocês um pouquinho do que eu gosto de fazer antes do treino. Terminando o aquecimento, a gente começa o treino. Eu gosto de fazer bloquinhos, que é mais ou menos assim. Eu faço três exercícios por bloquinho, descanso um pouquinho e repito. Nesse primeiro agora eu vou começar com o agachamento, pulando, depois do abdominal reuador e finalizando com corda. Eu gosto de fazer mais ou menos de 15 a 20 repetições por exercício e na corda eu faço uns 50 a 100 pulos, mais ou menos. Uma série já foi, faltam três. Terminamos o primeiro bloquinho de exercício, agora a gente vai pro segundo na mesma forma. Trabalhando perna, abdômen e o aeróbico depois. Terminamos a série, 30 segundos, há um minuto mais ou menos, repito de novo. Continuando o treino, terceiro bloco de exercício. Agora eu vou fazer de última passada, sem parar, com abdominal, com abdominal pro inferior que eu vou fazer no skate e vou finalizar com a delimão don't like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quarto bloquinho de treino. Eu vou começar pulando no puff, depois no abdominal, finalizando com a corda. Tchau, tchau. 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 Tchau.